Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E o Santos vai definir no dia de hoje pela saída do treinador Diego Aguirre. A decisão já teria sido tomada pelo presidente Andrés Rueda e também por Alexandre Galo. Diego Aguirre deve deixar o Santos Futebol Clube ainda hoje. E Marcelo Fernandes vai comandar a equipe contra o Bahia na próxima segunda-feira. Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube neste vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, após mais uma derrota do Santos, agora para o Cruzeiro na Vila Belmiro. A situação do treinador Diego Aguirre ficou insustentável. Com cinco partidas no comando do Peixe, o treinador tem 20% de aproveitamento. Apenas uma vitória e quatro derrotas. E mais do que isso, o coordenador esportivo Alexandre Galo entendeu que a atuação do Santos ontem foi desastrosa. Após dez dias para treinar, o Santos Futebol Clube não conseguiu apresentar absolutamente nada em campo contra o Cruzeiro. E foi massacrado por um time que briga no mesmo espaço de tabela do Santos Futebol Clube. Com isso, a decisão sobre a saída do Diego Aguirre está tomada desde ontem. Por que o Santos ainda não divulgou a saída do treinador? Pela questão da multa recisória. O Santos precisa conversar com o Diego Aguirre e essa conversa vai acontecer no dia de hoje. Aliás, pelas informações, está acontecendo neste momento. O Diego Aguirre, que tem contrato até dezembro de 2024, caso saia em 2023, o Santos precisa pagar uma multa ao treinador. Ele que tem custo mensal, junto com a comissão técnica, de aproximadamente 500 mil reais por mês. Portanto, o Santos teria uma multa recisória de aproximadamente 2 milhões de reais a pagar para o treinador Diego Aguirre. É mais um treinador com multa. O Andrés Rueda, que questionou muito na sua campanha que o Santos pagava sete treinadores, percebam que, além de cometer erros incríveis esportivamente, o Rueda também comete o mesmo erro, pagando multas. Pagou multa para o Paulo Turra, pagou multa para o Odair Helman, pagou multa para outros treinadores. Tem uma disputa com o Fabián Bustos, junto à FIFA. O Bustos cobra sete milhões de reais de multa recisória e já ganhou na primeira esfera. Enfim, percebam como é ruim a gestão do presidente Andrés Rueda, do Santos Futebol Clube. Diego Aguirre deve ser comunicado da saída no dia de hoje, assim como membros da sua comissão técnica. E o Santos pode realmente colocar Marcelo Fernandes. A situação para a contratação de treinadores, nós temos pouquíssimos nomes no mercado. Essa é a grande verdade. O Santos, que nas últimas tentativas não foi feliz, contratando o Odair Helman, contratando o Paulo Turra. Anteriormente a isso, nós tivemos o Lisca, que foi muito mal também no Santos Futebol Clube. A tentativa do Orlando Ribeiro também, em 2022, foi frustrada. Portanto, as decisões que estão sendo tomadas pela gestão do Santos são todas infelizes. É impressionante como erra a diretoria do Santos. Sobre Aguirre, vamos lá. O Aguirre não é um treinador ruim, mas tem se mostrado um treinador que não vai bem no Santos Futebol Clube. Essa é a verdade. O Aguirre não é um péssimo treinador. Isso não é. O histórico do Aguirre fala por ele. Agora, não está dando certo no Santos Futebol Clube. A escalação desastrosa que ele colocou em campo ontem comprova tudo isso. Um treinador que tem o mínimo de conhecimento desse elenco do Santos não pode colocar um time tão ruim em campo. Por mais que o elenco do Santos seja ruim, ele não pode abrir mão de um Lucas Lima com um elenco tão ruim como ele tem. Você não pode deixar o Joaquim no banco para jogar com uma dupla de zaga com o Messias e João Basso, perdão. Então, são muitos erros, né? São muitos erros do treinador Diego Aguirre que ontem fez tudo certo para dar errado e deu errado, como nós já havíamos previsto e outros analistas também. O próprio torcedor do Santos sabia que com aquele time seria muito difícil ganhar do Cruzeiro. Você perceba que o Messias jogou pela direita e o Messias pela esquerda já compromete. Imagina jogando pela direita, né? O Júnior Caissara, que não jogava há oito meses, jogou alguns minutos contra o América Mineiro e estava na cara, né? Que a contratação do Júnior Caissara era um risco. E o Santos contratou com aprovação do Diego Aguirre. O Nonato, que foi uma contratação validada pelo Turra, o mundo sabia que o Nonato era um jogador razoável. E jogador razoável tem de sobra no Santos Futebol Clube. Então, independente da saída do Diego Aguirre, que deve se confirmar nas próximas horas, essa decisão já está tomada. O que está pegando é a multa recisória. E, com toda certeza, vai se chegar a um acordo. O Diego Aguirre sai do Santos Futebol Clube. Independente de tudo isso, da manutenção do Marcelo Fernandes como treinador, ou a contratação de um novo treinador, a situação do Santos é muito delicada, né? Só um milagre, salvo o Santos Futebol Clube. É evidente, né? Quem está acompanhando o Santos Futebol Clube de perto sabe disso. Ontem, né? Um clima de total tristeza nos vestiários do Santos. Aliás, isso foi reportado até pelo Bruno Lima, do Portal Trivela. Funcionários do clube, né? Tristes, e a maioria deles já entendendo que a situação do Santos é delicada. Não existe mais aquela expectativa para que o Santos saia dessa situação. Por que que não existe, né? Faltam 15 rodadas. É precoce dizer que o Santos caiu? É precoce. Mas é algo que está na cara de todo mundo. O Santos esfrega a incompetência na cara do seu torcedor. Um time que não consegue trocar quatro passes em sequência, mostra claramente que vai ser rebaixado. E mais do que isso, o Bahia, que contratou poucos dias atrás o Rogério Senni, vai no Couto Pereira e ganha de quatro do Curitiba. O Vasco da Gama fez movimentações interessantes na última janela. Eu trouxe no vídeo de ontem do pós-jogo, o Santos já colocou em campo oito dos nove contratados. E é isso aí. Não tem nenhum fato novo que pode acontecer para o Santos. janela está fechada. Mais uma vez, trabalhamos mal nesta janela e contratamos jogadores duvidosos. Com exceção do Gianluca, todos os demais jogadores se mostraram contratações duvidosas. O João Basso, até agora, não mostrou para que veio. Falar o quê do Júnior Caissara? O mundo já sabia. O Dodô, um jogador que até agora foi muito mal. Por mais que todos já conhecessem, foi muito mal o Dodô. Abaixo da expectativa. Aí você tem o Tomás Incon, que jogou alguns minutos ontem e não foi bem. O Nonato, enfim, todo mundo já sabia do Nonato. Aí o Gianluca, sim, esse é um jogador interessante, mas sozinho não resolve. É um jogador de meio campo, tem pouco poder de decisão. É pouco protagonista o Gianluca e não dá para cobrar de um meio campista central que ele decida o jogo. O Gianluca nunca decidiu o jogo. Não é perfil do Gianluca fazer isso. Aí você vai para a frente. O Alfredo Morelos, que aparentemente chegou fora de forma. O Maximiliano Silveira, que é um jogador que a gente já sabe o que vai acontecer. E o Furt, que é um jogador interessante, mas ele chega para o mesmo espaço de campo do Marcos Leonardo, que é o titular absoluto desse time. Talvez um dos poucos titulares absolutos desse time. O Santos tem o João Paulo, porque não tem um outro reserva, essa é a verdade. E mostra o grande erro da diretoria do Santos em ter cedido o John para o Internacional e agora cedido para o Valladolid. O Santos não tem uma sombra para o João Paulo, que vive um péssimo momento. Tudo que vai para o gol do Santos é gol. É um goleiro que está entregue, claramente, por incrível que pareça. E por que o João Paulo está entregue? O João Paulo é titular desse time do Santos durante todos esses fracassos e é capitão desse time. Então é um cara que claramente está sentindo muito emocionalmente. E todo mundo sabe que o João Paulo é santista, apaixonado. Então o João Paulo claramente está abatido. O João Paulo claramente está sentindo esse momento do Santos. Só que o que acontece? Você não tem um reserva altura para colocar no lugar do João Paulo. Olha o que essa diretoria do Santos fez. Olha os graves erros cometidos por esta gestão. Então, infelizmente, infelizmente, tudo isso foi desenhado. O que está acontecendo agora é fruto de um trabalho que foi visto no Santos durante dois anos e meio. Essa sementinha foi plantada pelo presidente Andrés Hueda lá atrás. E agora chegou. Só que não adianta ter desespero agora, porque não tem muito o que fazer, meu amigo. O que o Santos precisa de verdade agora é pelo menos competir para tentar pontos que possam tirar o time dessa situação. Então, talvez realmente o Marcelo Fernandes, mesmo sendo um treinador mediano, possa ser que o feijão com arroz ele consiga fazer. Não adianta a gente pensar em um treinador agora fora de série. Ontem até sugeriram o nome do Sampaoli, né? O Sampaoli que está no Flamengo. O Sampaoli não vai deixar o Flamengo antes do término da Copa do Brasil. Talvez seria um nome que desse um chacoalhão. E tem condições de fazer um trabalho melhor. O Cuca, a gente sabe que não tem como trabalhar nesse momento, né? Por uma série de situações. Então, não tem um nome agora que a gente consiga falar, olha, esse treinador chega no Santos e vai resolver. O problema do Santos é o elenco. E talvez com um elenco mediano, se você colocar um treinador mediano que fale a língua desses jogadores, que consiga fazer arroz com feijão, as coisas podem melhorar. Mas mesmo assim, tudo caminha para a segunda divisão. Infelizmente, a situação do Santos é delicada, analisando os jogos que faltam e analisando o elenco que o Santos tem em mãos. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.